Agora o especial pra vocês é em produto de beleza nos nossos cabelos que a gente sempre precisa É aqui ó, Gabin Portados menina Gabin Portados tem toda a linha de cabelo Dos melhores produtos que você imaginar Trabalhando também com a L'Oreal Ó, produtos profissional aqui também tem Muito top Trabalhando também com a linha da Joico Olha só Trabalhamos com a Joico também Tudo que você pensar aqui em linha de L'Oreal De tratamento de cabelo A Gabi tem pra vocês menina Olha que luxo Esses aqui, vou passar o valor de 1 Ó, esse aqui tá 190 Esse aqui e esse Esse aqui é shampoo reconstrutor, tá? E esse aqui, 185 Toda a linha aqui da L'Oreal tem Trabalhando também com a Joico Olha esse shampoo aqui, ó Maravilhoso 150 Ó, 1 litro meninas Olha o condicionador Toda a linha de tratamento aqui, ó Temos pra vocês Esse aqui, ó 170 Olha que luxo Olha só Olha só Isso aqui, ó Reparador Isso aqui, ó 210 Olha que luxo Olha isso aqui 115 Agora você vai ter Toda a sua linha de tratamento aqui, ó As suas mãos Aquele do profissional Pra sua casa Olha só Toda a linha de tratamento Luxo, luxo, luxo Esse aqui também Esse kit Esse tá quanto, Gabi? 90 reais Olha, todo o kit completo aqui, ó De tratamento Cresce pelo Esse aqui, adoro Muito lindo, ó Olha, da Revlon Esse tá quanto, Gabi? Olha Revlon aqui também tem Máscara 60 reais Essa máscara Olha que luxo, menina Isso aqui Toda a linha de tratamento Aqui tem, ó Revlon 60 Muito luxo Pensou em cabelo Tratamento de cabelo Aqui na Gabi tem, ó Aquela biotina Pra você que tá com queda de cabelo Que quer um Um suplemento vitamínico e mineral, ó 6, 5 Isso aqui é ótimo também Esse aqui tá quanto, Gabi? Olha só Pra vocês aí, ó Vitamina pro cabelo Aqui tem Que o tratamento começa de dentro, tá, meninas? Também Olha que luxo Auxilia no tratamento Olha isso aqui Também é vitamina A Tá quanto, Gabi? Esse aqui? 15 15 reais Olha o shampoo Bomba Shampoo bomba Tá quanto esse? 25 25 reais Então toda a linha de tratamento aqui, ó Pra crescer o cabelo Aqui tem Olha o óleo de argã Da Felps 8 reais, Gabi Esse aqui Luxo, luxo, luxo Progressiva Toda a linha de progressiva Aqui também tem Olha só Maria escandalosa Botox Esse aqui É pras loiras Tá lindo Esse aqui tá quanto? 30 reais Ó 30 reais Portier Portier Também tem Esse tá quanto? Esse é 50 reais 50 reais Forever Liss Também tem É o Botox Botox Esse aqui tá quanto, Gabi? Esse orgânico 80 reais Olha só Esse também? Tá bem Luxo, luxo Toda a linha de tratamento Preciosa Vocês vêm conferir Vem conferir Aqui é o box É o número 54 54, né, Gabi? Olha Todas as linhas de tratamento Aquela de açúcar Tá quanto? 50 Hidratação Toda a linha de hidratação Nutrição Tudo aqui Ó O tratamento Pra o cabelo É na Gabi Importados, menina Luxo, luxo, luxo Olha só Esse pras loiras Esse aqui tá quanto, Gabi? 35 Esse aqui é pra vocês Que vão, ó Deixar os cabelos Louro Pra você que trabalha com Olha Esse aqui abre até 8 tons Né, Gabi? Que luxo Você que tem o salão Aqui a gente tem todos os produtos Pra salão também, menina Vem conferir Profissional Essas aqui da Phelps Também muito bacana Olha essa aqui, ó Extrato de bambu Shampoo e condicionador Lindo E esse aqui Tá quanto? 50 Ó O tratamento aqui Completo, ó 110 Da esse kit aqui Bacana E esse da Marula? Mesma coisa 60 Também 60 E esse 50? 50 É, ó 110 Você já leva Toda a linha de tratamento Tem um reparador Olha Esse aqui é lançamento Lançamento da Forever 35 Magia de unicórnio Bifásico Brilho fabuloso Olha, gente Lançamento aqui, ó Forever Liss 35? E esse também? Também 35 Uau Olha Tem cacho Mágico Mágico Pô É shampoo funcional, né? Pra uma hidratação Esse tá quanto? 60 Olha, o fluido Ativador de caixa Então toda a linha de cacheada Aqui também tem Olha, mais um tratamento Também aqui, ó O suplemento pra vocês Esse tá quanto, Gabi? 54 Então, vocês estão com problema Aí no cabelo Tá caindo Tá ralinho Olha Toma vitamina, menina 64? Isso Ótimo Todo produto aqui É original Tá precioso Esse aqui Esse aqui A Gabi Trabalha com produtos Maravilhosos aqui Esses aqui Da L'Oreal Também Ó, pós-química Esse tá quanto, Gabi? Esse é 185 É o shampoo, né? Olha, menina Esse aqui é o de tratamento É o shampoo Multireconstrutor Adorei Então você que tá pensando Gente E o bom da Gabi Que ela inclui tudo, ó Maquiagem Tratamento de cabelo Perfumo Vocês querem mais o quê? Top, top, top Aqui, ó Vem conhecer Luxo Bacana Esses aqui Tá quanto, Gabi? Esses body lotion 2 por 30 2 por 30 Eu sei Esse aqui são as réplicas, menina Mas a Jana já levou dele uma vez E é ótimo Esse aqui eu tenho lá em casa Eu gostei Ó, do meu Olímpia Então vem conferir 2 por 30 15 reais Vem conhecer aqui Gabi, eu quero também Mostrar aqueles outros Olha só Preciosa Todos esses É um perfume, né? É um body splash É É um body splash Tá 50 reais São todos esses aqui Produtos top Original Olha Vários, vários, vários Essências aqui Desse aqui dá pra você ter Elas experimentar Não dá? Não dá não, né? Então a gente já tem que saber Qual é que vai comprar Isso Ó, vanila Todo mundo já sabe, né? Que é o baunilhazi, né? Esse secret charme Pura sedução Então cada um Ó, o amber Cada um tem aquela fragança Que vocês já conhecem E também tem os cremes Esse aqui também é body lotion, né? Bacana Esse aqui tá quanto? 50 também Original também Da Victoria's Secret Vocês, menina Que conhecem Vem experimentar aqui, ó Tem todo ele aqui Olha só A sequência Tá luxo, hein? 50 reais Só com um body lotion desse A gente já fica hiperperfumado Sabia? Adoro E tem esse aqui, ó Luxo também Original Produto recomendado Até pelos esteticistas, né? Vocês fazem limpeza aí Dermatologista Esteticista Tratamento pra pele Aqui também Com a Gabi, ó Gabi, olha Tem esses aqui Tá quanto? Esse é 30 Ó, esfoliante 30 reais Qualquer um aqui, Gabi? Ou esse não? 35 35 E esse? 35 Esse é um creme, né? Pra pele, né? Ó, dermatologicamente Recomendado Esse tá quanto, Gabi? 35 35 Não fugiu até a palavra Que é tão top Olha só o creme Nivea também, meninas Que vocês buscam aí, ó Tratamento de beleza Aqui, pele, corpo Cabelo É Gabi importado Tudo luxo aqui pra vocês, ó Produtos de qualidade Temos também perfumaria aqui, ó Toda a linha de perfumaria Esses aqui tá quanto, Gabi? Esses aqui, ó 25 Olha, 25 reais Eu sei Esses são aqueles similares Que vocês também agora Gostam de comprar Pra poder revender Esses tá quanto, Gabi? Esses 20 20 reais Olha que luxo Tem os lançamentos também Vários lançamentos Agora, Dia dos Pais Vocês podem vir comprar Fazer seus pedidos aqui, ó Muito top Temos todos os modelos aqui pra vocês Vem conhecer aqui, ó Gabi importado Loja Que você vai cuidar do cabelo Da pele Da unha Tratamento Do corpo inteiro aqui Sai cheirosa Perfumada Maquiada É tudo aqui Tudo num lugar só Pra você arrasar aí, ó Você que é atacadista Você que quer empreender Essas meninas novas aí Que quer Ai, Jana Eu tô com dinheiro Então vem pra Gabi Você vai fazer ótimo negócio aqui Em atacado Caixa fechada Pra você começar Sua revenda aí Em todo o Brasil Vem conhecer aqui Olha o zap A gente entrega só no ônibus, tá? Não fazemos nem Transportadora E nem correio Mas Ainda ajuda Levando até o ônibus, tá? Vem conhecer aqui Galeria Tis No Brás Vem conhecer